E aí que eu vou ter que ir do outro lado lá Mandar no seu aí tá o bravo Mandei que eu já aviso aqui pra ele Esse ponto azul que tá ficando aí não é a polícia não Não, esse é o boneco de neve Ai eu tô tendo muito ponto azul Se não for assim os caras na frente fazer o negócio certo, tá ligado? Entra na cidade só pra zoar Vambora, Matheus Eu não vou mais elogiar não, meu Deus Beleza Vim aqui mais um Mão de cara... Fiquei muito com aquele cara Eu fiz uma bala... Eu fiz uma bala tão gelosa pro cara lá de trás Não era nem pra ele Aí eu rolei E eu... O cara rolou pouco e eu não imaginei Ah, fuzil usada na cara da peiga, mano Aham Tá doido tomar um fuzil desse na cara, mano? Desmaiava na hora Aham Catou com a coronha do fuzil, deu bem no nariz Aham Se não amassou sua cara agora, Joey Não amassa nunca mais Agora deixa... Só pra facilitar... Aumentar seu trabalho, chefe Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar aqui o edge dele Deixa eu pegar aqui o edge dele É Olha, eu vou no banheiro aqui Sim, vou no QTO aqui Aí Fechou, mano? Valeu aí É CL também Os dois É a dupla Tamo junto, hein, mano Com Deus aí Três anos tamo aí Amê Opa, na hora Tamo junto Fechou, mano É nóis Tamo juntão, hein Valeu Com Deus Caramba O Camaro Valeu, mano Caralho, o Camaro usou bonito Caralho, Camarão da hora, hein Ô, calma aí Espera, vai aí na... Na rota aí Pra ver se tem algum... Pcsp aí É um só, por que é? Pegar... Pegar colete também aqui, calma aí Bugha, lizard Ó, os caras conseguem abrir o vidro e nós não Porque o carro tá com o vidro abaixado Pergunta pra ele Ô, irmão Seu carro, você consegue abaixar o vidro normal e erguer? Oi? Você consegue abaixar e erguer o vidro normal? É, tem um comando, cara Que... Não, eu sei... Eu sei que tem um comando É que o... A prefeitura tinha tirado esse comando aí Por isso que eu tava perguntando Ah, não Esse daqui ele já fica Eu acho que... Quando eles tiraram... É... Entendeu? Ah, fica um aberto e os outros fechado, né? Ô, doutor É... Só pra informar... Eu sou advogado, tá? Qualquer tipo de ocorrência, alguma coisa assim Se vocês se derem... Precisarem de... De atendimento Fechou, então por aí, tá? Vai jogar na rede aí Fala pro milhão de jogar na rede Já... Já pega aí, Guga Fechou Fechou, patrão Valeu, valeu Obrigado, com certeza Valeu O Toninho não fez? Não Pô, o... O Pitbull... O Pitbull quer dizer que ia fazer ontem? Não, eu nem vi ele ontem Eu fiquei lá... Nem vi Ficou um tempão aí, cara Ô... Onde? Ô, Dione, você viu quem caiu também no corrupção? O alemão, mano O alemão, né? É, não, é porque ele... Ele tava... Ele tava fazendo, pô, lá do... Do Parmeiras Ah... Ele tá... Ele que puxou a metade da... Do... Lá do Palmeiras É tudo que foi ele, mano Tá ajudando a nós pra caramba também, hein? Ele mora pra... Ai, cara... É, tá... Pô, não, não Desce daí Já que esse pé é muito pesado, Toninho Não, 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 não Pera aí Cê tá com o pé pesado pra caramba Calma aí Não, tira... Cadê? Tira, tira... Tira o... Calma aí Ai, cara aí, foi mal Eu não sei que eu tô... O Torneira tá com o pé pesado, bicho Tinha uma acelera... É, velho Pô, não tinha acompanhamento em uma meca vermelha, mas uma vez de sorte parada Pega na rejetada Pô, Otávio Pô, Otávio Pô, Otávio Aí, ó, marcado Vai, esquerda Pô, quer se ver no primeiro do... Se viu a QT aí, do QT aí, do QT aí Quer sele? Pera aí Caralho, tá quente, atualizado Olha aí, embaixo, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo Tá embaixo Embaixo da onde, louco? Ali, ó, reto, reto, vai, reto Ele já passou, já Você se decide, cara aí Ah, o cara não atualizou, ué O carro do mesmo tá fumateando o DCL4 Ó, voltou já pra trás, ó QSL, só vai atualizando aí o CID É, aí embaixo Código 4 liberado Mas atualiza, demonônio O carro é em cima da gente, tá em cima Acabou de cair, atrás, atrás Aí, ó É Mecha Vermelha Virou no esquerdo, esquerdo É Mecha Vermelha É Mecha Vermelha Pegou já, mas vai então nesse aí Vai nesse aí que ele deu o Paulo Guedes Vai nesse aí que ele deu o Paulo Guedes Vai nesse aí que ele deu o Paulo Guedes Eita, rapaz Você se dirige bem Costa aí, amigão Costa aí, cidadão Sem querer lá, pô Eu perdi o controle Pega essa entrada Pega essa entrada Mas aí desce aí, irmão Vamos averiguar, vamos averiguar Não entendi nada Desce Desce do veículo Com gentileza Ah, vai Então vai, então tá bom O carro dele pode ir quebrando Tá, fô, mano Pra ação do DCL4 vai dar fogo Vai encosta aí, braço Vai encosta aí, braço É uma mecha preta, o mesmo aí no interior de parada De parada, que é sério? Não vai dentro de parada Mesmo passando rota É um áudio É um áudio É um áudio, é um áudio A6 É uma mecha não Ah Ai Eiii, é amiga AL trocou Vamos trocar aqui a roupa aqui. Levanta a legisla. Não finaliza não, finaliza não. Caralho, eu queria pegar minha roupa de legisla, mano. Ô, Leandrinho. Oi. Mas esse maluco aqui é muito braço. Ele já viu a viatura bateu. Não, já ficou com medo, já começou a tremer. Tentou tocar, desceu errado, tomou. E a hora que eu desci sim, fuziu na mão. Ainda matei um. Tentou ficar de bagulho aqui agora, que eu vou tirar aqui, eu vou correndo pra cá. Pelicanas se vivem com o código zero pela região, qualquer guerreiro joga na rede, que é sério. KS, guerreiro. E aí, você vai. Oh, bê. Oh, oi, 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 oi. Tchau. Se quiser, podia ir lá em cima também, né, nesse? Deu um minuto de fogo. Ô, algum de vocês tem um carro desse aqui? Que? Algum de vocês sabe se esse carro aqui é bom? Ah, deve ser. Deve ser, ó. Eu tava vendo de comprar um desse aí, mano. Já guarda na caixinha pra quando ele voltar, tem que ir pagar. Bom, iniciando o acompanhamento, uma S-1000, mesmo não obedecer ordem de parada, que se vai dar na rede Otávia. Cadê, ó? Sentido do Norte, PRF. Trava aí, caralho. Então, vamos pegar aqui, ó. Tô tornando ao suco, pô. Caralho, o bicho é ruim, foi te tocar com o dó de lado da roca. Passando bombeira. Para, Leandro Travis. Bota o outro, mano. O outro doido, que tá... Código 4 liberado. Não, não, mas tem um outro classe 3. Ah, tem um classe 3 também? Tá hoje. É que ele ia pegar o carro na PMS. Graças a Deus. Oi? Bora pra tu ir atrás. Deixa eu ver se eu acho o telefone dele. Caralho, já rodamos, pega. É louco. Atualizou o QTH aí. Atualizou o QTH aí, ou... Não, peraí, deixa eu ler. Os carros foram atrás da ideia lá, ó. Não, não foi não. Ah lá, o Johnny subiu. Não, mas o outro ia na PMSP. Vou ligar pra ele aqui, peraí. Nossa, os dois desciam, tomou lindo, hein. Os caras ruins de bala, hein, mano. É ruim pra caralho, mano. Eu desci sem fuzil e não matei o cara, mano. Eu desci, caí, ainda subi, ainda catei o segundo ainda, mano. Eu caí. É, mas eu já caí. Algum P1 muito bom, né, derrubou metade da guarnição. Óbito. Eu desci rolando, mas o que me salvou foi cair, sabia? Eu caí quando ele não esperava o drop caindo. Ah, é. O civil? O civil? O civil? Você vai ao PTR? Beleza, desce aí, aí você me liga pra gente se encontrar aqui, pra você ir com nós. Oi? Ó, cara, aqui é investigador, inspetor da civil, rapaz. Eu tenho tudo aqui, cara. É, melhor você ficar de olho, viu? A gente tem muita pica. Falou, aí você me liga. Não, eu vou ficar rodando aqui pela cidade, aí você me liga. Ah, falou. Falando nisso, senhor inspetor da civil. Oi. É, eu tenho uma dúvida pra atirar com o senhor. Pode atirar. Sabe o, 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 o CB? O que? Sabe o CB? O CB, aham. Então, aqui pra mim tem uma aba de contratar no CB. Não mexe. Não mexe? Não mexe? Não, beleza. Que os moleques estavam fazendo... O que? 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 O que subiu agora? Os moleques tava fazendo recrutamento ontem lá e ele não tinha ninguém pra acertar e eu não acertei não. Ah, não acertei não. Ah, eu não acertei não. Eu falei, ó, eu vou falar com o pessoal lá. Ah, não pode não. Eu vou fazer um tiro aqui, ó. Ai, cara. Ei, ó. Olha a caixinha, caixinha, caixinha. Aparentemente uma senhorita aí, ladrona de caixa. Gente, numa perseguição, o cara bateu no poste, o poste caiu, bateu na mulher e aí caiu. O indivíduo caiu, mano. Mano, falta ele da fuga de moto, é isso. Errar um pouquinho, você se fodeu. Maga, tá no visual da moto, hein? Pode ir no 4x da mesma. Ela não vai fazer isso. Sobe, não, 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 não. Ela vai... Ela vai... Ela tá voltando aí, ó. Ela vai rampar, peraí. Ela vai esperar a gente chegar ali e vai descer, se liga. Pô, adiantou nada. Só, segue reto, segue reto, segue reto. A gente vai encontrar na direita aqui, ó. Aí, ó. Que bosta de fuga que ela deu. Engosta, moça. Aí, não, não, não. Entra aí, não, entra aí, não. Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Aí, fodeu. Da, re, da, re, da, re, da. Direita, 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 direita. Calma, calma. Ó, aqui também não dá. Aqui não dá, era na direita. Aí, daí, ó. Mano, moto é muito oposta por causa disso, cara. Vai, desce, rápido, rápido, rápido. Guarda na caixa aí o carro. Vai, vai, vai. Vai, corta a caixa. Corta a caixa. Botou na onde? Na bunda? É. Ele é da puta, cara. Era você? Nem peguei a placa. A gente não. Ah, tá, eu ia ligar agora pra ele aqui. O... 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 Na frente. Não, não, não. Provisão da moto, mesmo, segue pela principal. Esse aí, na rede. O QTH do Pelicano. Pega aí, o QTH do Pelicano. O QTH do Pelicano. O QTH tá me ligando, ô, demônio? Pega aí, você? O Pelicano sem o tirador. Pega aí, pega o QTH do Pelicano aí. É, QTH do primeiro, a QTH do QTH. É, o QTH do Pelicano. 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 É, a mesma do roubo do caixa eletrônico. Negativo. Atualiza, Pelicano. Tá fraco com isso, cara. Não atualiza, PELICANO. Atualiza, Pelicano. É, isso aí, retornando, retornando, tio. É, isso aí. É, bom, com visual da mente, que é a H9, já sai. Abre o zoom? Hum, tem aqui. Tem visual. Esse lugar aqui é foda de pegar pra vocês, pôs de ponte. Esse lugar aqui é foda de pegar pra vocês, pôs de ponte. E a P, que, 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 cara, dessa aqui, de, na minha QTH de John bravo? Vou de atirar do... Ah, vai de atirar... Abandonou o... Ah, vai de atirar... O cara, o Pelicano perder de vista é foda, né? Ah, depende, mano. Pericano é lento essas motos aí. Ah, não é nada. Não, essa moto não é rápida, não. Eu ia dar uma colher de chá pro cara, mas essa moto é lenta pra caralho. É que os caras querem ficar muito baixos, mano. Aham, eles querem ficar do ladinho, assim, né. Os caras não entendem que pericano é pra ficar em cima. Mano, eu vou fazer o curso do Sat, você vai ver, mano. O melhor Sat aqui pra cidade. Essa eu pago pra ver, hein. Se você fizer, eu faço o curso de atirador, só pra... Não, só pô, pera aí. Qual que é o informe da moto? Qual que é o informe da moto? Ah, uma moto com um cara com mochila vermelha e azul atrás. Tipo essa aí, ó. É, o mesmo de uma blusa azul, quer dizer? É esse aqui mesmo. Então. A gente pegou o visual do mesmo aqui, ó. Que é pegar na rede dentro de um dia. Ah, mano. Deus, mano. Tomar no cu, Elon Musk. Perdeu o visual. É, perdemos o visual novamente. O carro bateu na viatura aí, perdeu o visual do mesmo, quer dizer? No primeiro, tá no QTA. Ele tá roletando pra cá. Já não basta o serviço que nós temos de tráfico e droga, agora os caras colocaram torcida pra queimar o pau e a gente tem que ir atrás de torcida. Tá colocando torcida pra abrir pro jogo aí. Aí, ó, São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Ah, não, mas aí é as facas, pô. Então, aí os caras caem no pau também. É mesmo, né? Nossa, mano. Tem a do Corinthians e do Palmeiras. Eu quero ver o primeiro jogo do Corinthians e do Palmeiras. Os caras vão começar a se matar. Ô, filho, vai ficar andando na contramão aí. Hã? Ixi, um caiu aqui, ó. Eita. Tico... Você tem carteira de motorista? Vai dirigir um carro de corrida, acho que ele tem, não. Não, não, você tem qualquer carteira de motorista, meu querido. Qualquer uma. Pô, não parece, cara. Você consegue andar na contramão e passar por parte da viatura, cara. Você que vai ter mim, cara. Cidadão, não, mentaliza. Cidadão, não, levanta a mão aí, por favor. Levanta a mão aí, vai, me levanta a mão aí, vai. Aí, isso que ele tem, gente. Tem nada, só dois kit e repado. E o seu carro, cadê o seu carro? Alguém apagou. Não, a cidade apagou. Entendi, entendi. Tenha um bom dia aí, Cidadão. Levanta. Por favor, faz uma prova de eleição aí, vai. Bota a reciclagem, hein. De carteira. Reciclagem. Reciclar aí a carteira. Vai numa autoescola, tira a outra. Faz aula esta. Tá no passado, quase que eu não passo, mano, pra dar vista, mano. E a minha é a D, mano. A minha é de caminhão e onde? Putz, quase que eu não passo, eu uso pra trabalhar. Tem que fazer exame toxicológico também. Tem que fazer tudo, mano. Você faz de dois em dois anos agora, né, Leandro? De dois em dois anos. E você passou, não? Que apelê, entrei, ó. Tá na pista? Sério? Positivo, Jandrinho. Positivo, Jandrinho. Sou mais limpo por dentro da bunda de neném, nem álcool que eu bebo. Precisaram de um investigador lá na Civil, que é sério? Caramba. Positivo. Não uso nada. Que frase linda. Você não bebe não, Jandrinho? Eu bebo uma cervejinha de vez em quando. Vixe, eu bebo é todo dia, se deixar. Vai pro inferno. De vez em quando eu dou uma picadinha. Não, mas agora eu tô pra lutar um campeonato de vinte aí, grande. Tem que tá sóbido, né? É, não parei. É só um minuto. Ainda ganhava alguns. Você é faixa preta, Toninho, do Jico? Aham. Eu tava pensando em colocar ele no filho pra fazer, mano. Mano, é bom, hein? É bom, Leandrinho, mano. É bom, mano. Meu filho é grandão, mano. Ele é bom pra fazer. Quantos anos ele tem? Dezessete. É bom fazer, mano. Eu vou fazer dezoito agora. Ô, Leandrinho, você nem imagina. Fiz a autoescola completa e não fui fazer a prova ainda. Tem que fazer, cara. Sou muito vagabundo. É um ano. É um ano. Não é vagabundo, sabe o que ele fez? Resume? Playboy, né? Tem tudo na mão, filho. Ih, o McLean dá a vida boa pra ele. Teu cu. McLean é aposentado lá. Tá precisando do investigador lá, ô Leandrinho. Vamos lá. É, você é investigador. Você é o braço. Você também. Eu vou no banheiro aqui, peraí. Então, é... Ele deveria ser particular, né? Ô, positivo, hein, aqui, pô. Pode subir aí, vem. Tem problema em deixar o carro no estacionamento lá, polícia? Caralho, tem problema. E esse cara de remada aqui? Não, tá o remado nosso, Deus não protege. Ah, fechou. Ô, deixa eu perguntar aqui, doutor. Fala aí. Se eu teria uma bandagem aí pra fortalecer um amigo aqui, não? Tem sim. Muito obrigado. Peraí. Que Deus te pague. Segura aí. Valeu, viu? Caraca, fortaleceu demais. Deixou. Deixou o Hulk, né? Vou aqui no... Olha aqui o banheiro aqui. É pro céu. Vamos olhar. Pro céu. Aí, a gente aguarda aqui, ô, policial. Ele dormiu. Vamos embora. Peraí, a gente acompanha ali também? Não, não é aqui não. Poxa, não sai entendo assim. É DP aqui, doível. Tá louco? É nossos brothers, mano. Nossos brothers. Ó o trailer. Ó. Ô, seu policial. A gente aguarda aqui mesmo, Nossos. Elvis Presley. Passa a dancinha pra nós, Elvis Presley. Caraca, mano. Seu cabeleta, dá um. Poxa, o que que tá indo pra vender aqui? O que que tá chamando o Elvis Presley, pô? Caralho. Aí. Vou levar um sinal pro Guedes. Caraca. Isso é Elvis Presley de verdade. Que isso. Seu filho, mano. Que isso. Que isso que sim, a polícia tá como? Naqueles naipe. Aí sim, tô gostando de ver. Com certeza. Seu pedido é uma ordem. Fumando aqui dentro, cara. Que isso, mano. Fumando? Não, o cara fumando aqui dentro. Calma aí, eu só tô... Eu só tô efetuando uma compra aqui. Que isso, por isso. Eu vou comprar aqui uma coisinha aqui rapidinho. Ô, tem coisa diferente aqui nessa loja pequena. Que é pecopô, hein? Se eu não percebi que são uma XRE, dois indivíduos acabam de sair de uma quente de cá. Que tem a gai de salão legítima na rede. Alguém sabe? Não, não é. Se tem que fazer, ele pode fumar. É. Vamos esperar ele para ele. Ele tá nos pedindo. Pediu com a educação, então a gente vai respeitar. Pode ser. Irmão, eu comprei muitos cigarros. Ô, viu, viu. No visual da moto, QSL, tem mesmo uma série de sentido baramba. O QSL, o mesmo aqui caiu e disparou contra a guarnição. Já foi parado. O QTH aí. Segue na rádio das mansões, tá certo? Montei baré para QTI. O mesmo adentrou dentro de uma organização. Manda eu sair para fora. Estava com ele. Abriu contra a guarnição, senhores? Estava com ele na moto. Atirou contra a guarnição? Não. O mesmo aqui tá passando o rádio algemado, QSL. O rádio olho se ele tá pedindo que a RR vai sair daqui. Você viu? O cara tá aqui dentro da mansão, aqui. O chão. Qual a característica do medo? Não sei que a moto dele era rosa. Tem que olhar aqui na GoPro qual que era a roupa dele. Esse aí, Copom? É a XRE rosa aqui? Isso, XRE rosa. Não. O que é o Superman? Ah. Ah, achou. Pô, show de bola. Coisa linda. É, pô. Já depende de você. A porta aberta. Tem que cuidarão também. É, então, o cara é foda, né? O cara fica te usando de marionete aí só pra crescer na vida, né, mano? Aí, já, né, meu? Ou cresce todo mundo ou não cresce ninguém, né, meu querido? Ou vai comer, caviar todo mundo ou não vai poder viver aí, entendeu? É, é isso aí, meu querido. É, é isso. Essa é a nossa missão aqui, né, meu filho? Mas, João, o seu nome é mesmo, filho? Poxa, o seu prazer, meu nome é Torneira, tá bom? Você pode dispor aí da gente aí pra qualquer situação que envolva a sua segurança e a gente vai estar prezando a sua vida sempre e sempre aí, tá bom? Então, e vai fazer o que lá nessa formiga aí? Nessa que você falou, é Sauros, né? Traficação de armamento. Ah, então aí o pessoal faz aquela rota de coleta. Não quer tudo ser nóis... Ih, piorou o agravante, hein? Entra lá, você não pode entrar mais, né? Isso, o cara tá te pegando, quer te pegar. O cara tá te pegando, né? É, colocar aí pra baixo. Fala pra nós. Tenebra, Rogerinho. Pronto, então... Você ainda tem acesso ao... O... O tablet? Não, não tem acesso a mais nada, meu patrão. Não tem mais não? Deixa eu ver aqui, ó. Tá, vamos ver. Cadê, cadê? Cadê? Eu só vi aqui se eu tenho algum vídeo lá dentro, meu patrão. Foi, vê aí. Qual que é a área dessa Taurus aí, meu filho? É a Spataurino. Spataurino? Ih! Fica ali próximo à casa do Michael. Achei. Boa. Ainda é a região das mansões, né? Ah, essa mesmo que eu tava querendo. Aquela das mansões, né, torneira? Isso. Isso, exatamente. É, aqueles lá... Cara é folgado, hein? É folgado, aqueles caras. Aquela que nós tá querendo derrubar. Cês... Cês... Qualquer coisa, depois cês dão uma olhada lá na... Na coisa, mano. O que que... Deixa eu ver aqui o que que falta pra gente. Aí já passa, já aqui. É, cadê, cadê, cadê... Um disparo, falta... Tem um... Não tem um disparo? Tem... Falta só o disparo, mano. Disparo, disparo lá dentro que eu já sei como a gente consegue fazer. Então pronto, marcha. Só falta isso, então. Vamos fazer o seguinte, vamos fornecer uma arma pra ele, ó. Não, mas pra ele é foda, pra ele entrar lá é... Os caras tá querendo pegar ele, na verdade. Os caras tá querendo pegar ele, não. Calma aí, deixa eu ligar aqui. Lá é fácil, entra lá, ô... Ô Luquinha. Ele tá no... Tá no... O Dias, o Dias tem um carinha. Que ele vai... Ele vai pegar nós lá, pô. O Dias tem um carinha. O palhacinho louco lá entra. Eu... Deixa eu ver aqui. A gente tá fora de área. Deixa eu ver mais quem. Eu não posso ir lá porque ele... Eu acho que ele já deve ter... Deve ter... Tido meu ID lá já, né, mano. Então... Meu CPF, meu RG. Tá no Serasa já? E ele vai imaginar que você também tá indo lá pra colher alguma coisa, né? Se você for... É, entendeu? Alguma investigação. Então, não adianta, não. Não, mas nós tem um menino bom pra colocar lá. Nós já tem... Se quiser... Quatro armantes lá dentro. Eu tenho quatro pessoas ali que tá comigo ali, mano. Que pode entrar lá fácil, fácil. Então, é... Só precisa do quê? De pegar, chegar lá, puxar uma arma, dá três disparos lá dentro lá, ó. Hum. É. Só que a gente combina. E ficar armado lá dentro, entendeu? A gente combina. É, ficar armado lá dentro. É só isso, mano, que falta. A gente fica pertinho. A gente liga pro CIS e fala assim, ó. Pode preparar. Pode dar os tiros. Aí nós já tá lá pertinho. Aí nós já chega o cara com a arma na mão. Já pega tudo certinho. Você pode fazer isso agora ou nem? Nossa, cê é doidão. Então bora. Vamos, se levanta aí. Vamos lá. Mas eu preciso de uma arma pra entrar lá dentro, pô. O mesmo nome é de sua ordem disparada de CH na rede. Eu tava lá com eles, entendeu? Tá, beleza. Então, vamo lá. Então, cê pede pra algum dos gorilás. Essa era a sua antiga roupa que cê usava ou não? Não, não. Ah, coloca uma aqui. Não, eu vou. Não, eu vou. É, isso aqui é a roupa que eu usava. Eu coloco uma máscara. É, pros caras a gente conhecer, mano. Pra não dar ruim pra cê. Só tenta mudar a voz um pouquinho. Ah, ô. É isso aí, doutor. Tá ligado? Aí, ó. Aí, caralho. É dos nossos, mano. Obrigado, doutor. Aqui, aqui, ó. Vem aqui, ó. Bota um... Ô, mas e aí? Como que cês vai fazer pra quebrar o baú dos caras, viado? Calma, já. Tudo é uma investigação. A gente só tá prezando dos disparos. Só dos disparos pra entrar lá dentro. Isso. Bom, segue... Não, a gente já vai chegar lá. A gente já vai chegar assim, ó. Vai chegar ali. Pum. Quem tiver armado de lá, já vai pro saco. Não, a gente quer a roupa aqui. Aí, aí, isso. Ixi, o meu tá bugado. Vou fechar os olhos primeiro. Aí, desbugou. Nossa, fechei os olhos. Nossa, que coisa grande. Gostou da coisa grande? Opa. Gostou do que te interessa? Parecendo isso aqui, ó. Cê é louco. Vai fora, maluco. Calça, vou ter que colocar uma calça mais de cima. Ô, Leandrinho. Faz essa cirurgia, Leandrinho. Qual? Pode tirar essa bochecha de burroja. Eu já fiz, pô. Eu tirei. Já tirou? Tirei. É só a marca. É a marca registrada. Vai explicando pra mim o que eu tenho que fazer chegar lá. Ó, é o seguinte. Eu vou te fazer um pix agora de 300kk. Cê vai comprar ou você ou então os outros gorilhas que tá com você. Compre uma arma lá dentro e dá dois tiros lá. Do nada. Do nada. Fala que cê vai testar a arma. Fala que cê vai testar a arma. Pegou a rotovia. Não, cê pega. Cê pode pegar a arma e matar o cara lá dentro. Não, não. Cê é doido aí, tá bem. É, não. Não, não. Não, mas não. O disparo tem que ser lá dentro, pô. É, tem que ser lá dentro. Tem alguém lá dentro, lá. Entendeu? É que até a... Eu consigo, eu consigo. Só tem que trocar a cor desse cabelo aqui, mano. Não, vou colocar uma máscara. Tem que pegar na rede que é a senhora Almeida. O mesmo que tá retornando que tem seu cascino. Eu quero. É isso aí mesmo. Só vende arma lá só, Luquinha. Ah, deve ter umas droguinhas ali, escondidas ali. Aí, ó. Ficou um cowboyzão de chique, ó. A roupa do Luiz Vitão, o chapéu do cowboy. Falta só um óculos agora, uma máscara. Só com uma máscara e um óculos e já é. Aí, ó. Aí, ó. Essa aí, ó. Da Nick. A da Nick. Ficou legal. Esse aqui é de status. Composto do BC, QTA subindo mansões. QTA, cupom sentindo fazendinha. Só tô com sono hoje de uns 80, bicho preguiça. Nossa, senhora. Pô, código 4, liberado mesmo. QTL, QTL, canal rejetável. Nossa, mano. Esse trabalho tá me sugando, gente. Gente, nossa, senhora. 48 horas aqui tomando conta dele na DP, gente. Passando bombeiro, cupom. Aqui é o budogue. É o problema. Essa roupa aqui ficou boa. É, mas tá vendo, confiou nas pessoas erradas. É, isso que é foda. O cabelo aqui vai ser muito ruim. Mas, ó, eles vão perder bem mais agora com nós agora. Pode deixar com nós, viu? Eles não seguem sentido nós pelos títulos. E agora sim, só jogam um cabelo preto, eu acho, ali. Ali, tatuagem funciona ali? Funciona, bô. Ó, aqui tá liberado pra você. Aqui é a casa sua agora, cara. Aqui não tem cabeleireiro não, né? Tem, ó, cabeleireiro não. Tem aqui, ó, tem aqui, ó. Cabeleiro tem na onde? Aqui, ó. No banheiro. Ah, é verdade. Pô, é aqui, ó. É da hora, hein? Pode. Ah, tá. Pô, mesmo se chamou que é erro. Foi, 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 foi. Vai segurar a torneira aí, então é que eu vou segurar a torneira. Sai fora, maluco. A torneira já tem dona. Nossa, eu fui no restaurante com a minha filha, tomei um café lá, mano, soltei um peido, bicho. Nossa, é bem na hora que a atendente passou atrás da cadeira. Nossa. Mano, ficou o Mokai nisso, velho. Bora. Eles vão ficar lá perto mesmo? Vai ficar tipo nas ruas de cima, ali, que não precisa pegar só as fotos, não perto, perto, mas nas ruas de cima a gente vai ficar. Retornando, retornando. Como assim precisa pegar as fotos? Retornando agora, sentindo presídio, certo? Ah, eu não tô entendendo muito, não. Calma que a gente vai explicar pra você aqui, ó. Ô, minha gente. Eles tão comigo aí, né? Pra quem que... Visão. Agra foi do Visão. É o seguinte. Tá comigo. É. Sim. É o seguinte, o... Tá todo mundo preso. Todo mundo? É, né? Eu não fiz nada. Mas ele falou que você fez. Ele falou que você fez. Eu? Você vai assumir o B.O. não, filho? Eu não tenho. Pra cima. Eu tô de boa, mano. Eu não fiz nada. Pra ficar aqui já, respira. Tô de fichar limpa. Ah, é o seguinte, mano. É o doa da polícia, pô. É, faz o seguinte. Me passa seu pix aí, mano. É, um, três, dois, três, dois. Passa um cacá com ele aí, ô bravo. Eu vou fazer isso. As armas lá é mais de um milhão, né, não? É, não. Não precisa ser arma top, não, mano. Só simplesinha pra... Mas e a munição? Esse é o problema. E a munição? Sim, pô. A pistola é 300, pô. Vende. Vende dez muniçãozinhas só. Só pra dar dois tiros já. Tá, tá. Pronto. Mas aí, vocês vão conseguir entrar lá dentro? Tô bem, tô bem. Não, não vai precisar que dá, não. Não, a gente vai pegar o relatório aqui. E já, já nós entra. E à noite nós entra, entendeu? E à noite mesmo vai sair. É, então. Hoje mesmo? Caralho. Hoje, à noite. Só precisa do disparo. É, filho. Vai ficar sem nada lá. Vai pegar o cara na surdina, rapaz. É 12, o quê? Derrubou o baú. Um, três, dois, três, dois. Calma aí. Um, três, dois, três, dois. Isso. Tem que derrubar o baú dos caras e o caminhão dos caras. Fala pros caras retirarem os caminhões pra vocês dão uma olhada. É, não. Pode ficar tranquilo. É Lucas, né? Lucas Prado? Isso. Algum código liberado? Tá na mão, mano. Nunca caí, beleza? Beleza, mas aí meu nome não vai sair nesse meio da hora. Não, não vai não, pô. Claro que não, tá mal, né, pô? Sigiloso. Sigiloso aqui, mano. É o famoso disco de denúncia. Isso aí ainda não sabe nem quem é você depois que ele vai acontecer. Ah, anonimato? Anônimo. É, anonimato. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Precisa de carro ou você tem carro bom? Se tiver um carro aí que chama a atenção dos caras. Tem que ser um carro, Patrinho. Vai ali, ó. Ali, ó. Coelho ali, aqui é viatura. Vai ali, ó. E aí, tá aí dentro, aí dentro. Vamos ou não, descaracterizado, pô? Dentro do hangar. Caracterizado? Não, pô. Peraí, peraí. Vai nesse mesmo? É, mano. É, mano, é vento dela mesmo. Vem tudo dela mesmo. É, quem é descaracterizado da galera sabe. Senhores, dentro do hangar. Tá vindo, hein. Tá vindo, hein. Tá vindo, doido. Oi, caralho. Tudo que me tirou? Somente um estívio de terra. PSA, NQR, é purividade. Ô, mano, mano. Faz o seguinte. É, eu vou ter que sair agora, filho. Eu tenho que trabalhar, mano. Aí segue lá. Segue lá o carro lá e depois... Não, vai lá, vai lá. Vai deixar. Fechou? Valeu, mano. Depois termina lá essa gravaçãozinha, ó. Fechou? Fechou. Ô, Lucas. Oi. Passa o telefone que quando você estiver chegando lá, a gente fica pertinho lá pra dar o tiro. Beleza. Isso vai avisar nós. Deixa eu pegar aqui, peraí. 613-664. 613-664. Aqui dentro, aqui dentro. Não, 666... Deixa eu ver, peraí. 264. É, 664, verdade. 664, tá. Lucas Prado. Eu vou chegar lá, é só pedir arma e dar o tiro. Isso, é. Não, aí você tem que... Porque você não pode dar tiro lá dentro. Você tem que ir pra... Mano, posso testar aqui rapidão? Não, mas tem que ser lá dentro. Tem que ser lá dentro, é. Tem que alguém entrar lá pra poder dar o tiro, entendeu? Não pode ter no portão. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar e... Se os caras puxarem o ID lá, aí molhou. Os caras não puxarem, não, pô. Não tem como puxarem, não, pô. Só se for o pelo esse aqui puxo. Deixa eu falar. Você vai pegar e vai pedir arma lá e você... Com a GoPro, você capta tudo lá pra nós lá. Aí você vai... Tem que tirar a foto? Hã? Tem que tirar a foto? Você manda... Não, você pode... Você pode mandar o MP4 mesmo, o vídeo. Como assim? Senhores, mais um chuveiro batido. Você tá com a GoPro e você usa o que, o medal? O medal. Aí você pega e me manda o link depois. Beleza, então, bora. Pô, vai de P1 aí, Leandrinho. Pra poder ligar pra ele, senão não dá, né? Sou ruim de P1, hein? Não, é só pra poder ligar pra ele aqui. É só até ir lá. Lucas, torneira. Aí você me liga nesse número, tá bom? Lucas? Ó, Lucas. Tá ouvindo? Lucas? Ó, Lucas. Se eu chegar lá, você me liga nesse número, tá bom? Valeu. Pode deixar ele um pouquinho mais na frente, destacadinho. Bora não de mesmo, Leandrinho? Santandré, São Paulo. Santandré? Santandré, eu não tenho um tempão atrás, lá no Camilopes. Camilopes? É, pertinho aqui de casa. Deixa eu do P1 aí agora, peraí. Dá mais ou menos uma hora. Meu irmão mora em São Caetano aí. É, do lado aqui. Ela mora atrás daquele complexo que tem ali de... Do... Tem uns bagulho de esporte ali, sabe? Sei. Ah, mora aí, hein? Bem atrás, na rua... Iberú-Badaró, se eu não me engano. Pertinho, eu tô direto de São Caetano fazendo Uber lá. É? Ah, eu faço trampa de Uber? Faço Uber. E tá dando pra virar uma moeda ainda ou...? Ah, vira. Agora, final de ano, vira, né? É. Se o pessoal tá gastando décimo terceiro, a porra toda. Mas só trampa com isso? Só com isso agora. Só ano que vem eu vou voltar pra categoria de novo. É, piloto de caminhão? Aham, caminhão, ônibus. A mais que eu vou pro veículo de emergência, ambulância. É? É. 12 por 36, mano. Tem trampo direto, né? É, 12 por 36, um dia aço, um dia não, tá ligado? Aí dá pra me conciliar os dois, o Uber e o trampa. É, e na esforça faz um Uberzinho, né? Boa. O cara pegar um dia bom aí, 10 horinhas, ele faz o quê? Uns 500 conto? Eu peguei 10 horas ontem, fiz 480. É. É. Aí tirou gasolina. Aí gastei 80 de gasolina. Na sua. 80 de gasolina? É. O carro é seu quitado? É, carro é meu. Aí é bom, hein, mano. Caralho, mano. Passou bem em frente. É, mas... Não é, tem de nada. E... Não é que passou, tô vendo ideia ali, boa. Aí é bom, aí vira então, né, mano? Vira pro vira. Não tem que pagar aluguel de carro, puta. Valeu, é foda. Já não, aluguel é 2,6 centos, mano. O cara já começa 2,6 centos negativo, né? Negativo, já começa todo dia com 100 e pouco negativo, né? É. Tá porra, o carro. Os caras tem que se matar, né? Caralho, tem blip de garagem aqui, mano. Tem um lugar pra fazer emboscadinha? Tá, tem vinho que é um lugarzinho bom pra fazer emboscada aí, ó. Aí, ó. Ô, coisa linda, Leandrinho. Ah, sai o carro mesmo, ó. Sai, cara, aí. Ixi, tá devendo IPVA do meu aqui. Aí, Leandrinho, tá vendo, ó. Vai ter que trabalhar mais de Uber, hein. É. Olha, não tem pra onde o cara correr. Dá pra pegar uma viatura ali, uma do lado, tá do outro. Já vem fechando. Só se for de moto, o cara vem de moto, né? Ah, mas aqui o cara não escapa, não, ó. Fechar as duas entradas, ele escapa, não. Onde que é a outra entrada que tem? Acho que tem uma na frente com a atrás, né? Uma no fundo aqui que ele tá bom. É, ali atrás não tem, não. É fechado, é muro. Só tem uma, hein. Eu acho que é só essa ali da frente. Então o cara só fechou a entrada lá e já era. Já era, o cara não fica rodando aqui, porque não dá nem pra rampar. Ah. Ai, caralho. Ai, 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 ai. aqui ó portãozinho aqui ó a mas é só se for de moto né é então mas deixa uma viatura aí é porra que legal aqui mano aqui é o que o campo de golfe é só isso aqui ó na rota aqui e aí o cara da mãe é? Não, eu acabei de dar uma porrada na pilastra ali. Mas o senhor sabia que não pode pilotar a moto conduzir esse veículo duas rodas de chinelo? É verdade, agora eu vou ter que fazer uma averiguação aí na sua moto. É, vou fazer. Quando essa é irregularidade, cara. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. O senhor tá bem, vovô? É, tô bom. Acabei de dar uma porrada ali na pilastra ali na hora que fui sair, mas tá bom. O senhor é cowboy, vovô? Rapaz, eu ainda não sou, mas calma aí. Ué, botei errado. Aí, avô, aí não dá, hein, vovô. Aí, agora eu sou. Ah, agora eu sou. Ô, vovô, só pode botar a mão pra cima um minutinho só pra me dar uma. Sim, senhor. Caramba. Rapaz do céu. É, isso aí da prefeitura. Ô, meu peritinho, você pode ver uma coisinha aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aí. Dá licença aqui, senhor. Dá vontade. Vou tá colocando a mão do senhor aqui. Não tem problema. Meu, meu, meu vovôzinho, o senhor tá carregando aqui mil oitocentos e quinze pólvora e mil oitocentos e quinze cápsula. O senhor sabe pra quê? Isso daí, que o senhor serve pra quê? Rapaz, eu trabalho na prefeitura. Eles deram uma... Como é que é o... O senhor tem a nota fiscal desse... Isso, exatamente, sei mesmo, sei mesmo. Mas eu não sei como é que faz pra enviar. Ih, vovô, hein. Eu tenho aqui, sabe? Mas eu não sei ver se é essa tecnologia, sabe? Aham. Aí, se você puder me falar como faz, eu te mostro agora. Só dá um minutinho que eu vou dar uma olhada aqui na prefeitura aqui pra nós ver se... Tá bom. Aí, se aí pra botar na cartucheira é coisa boa, né? Bora pegar ele, bora pegar ele. Não sei, cara. Qual é o senhor? Ele manda eu pegar, faz a rota aí, ó. Tá bom. Tá bom, é pra nós que nós te paga. Aí, ó, acertei. Qual que é o seu RG, vovô? Meu é dezenove e trinta e cinco. Dezenove e... Cadê que eu vou comer uma empada aí? Oitenta e cinco. Uhum. É, vovô, não tem nenhuma nota fiscal no nome do senhor não, hein, vovô? Não, tem. Calma aí, deixa eu ver aqui. Posso ver no e-mail aqui, rapidinho? O senhor pode conseguir mandar um e-mail pra nós dar uma olhada. Com toda certeza, vovô. Pode ser, então. Mas pera aí que eu tenho que saber onde é que tá. Ah, mas tá certo, é. Que a quantidade é mil e trezentos. No máximo. Tá certo, é. Tá meio errado mesmo. Mas eu tenho a nota aqui. Ô, torneira. Oi. Ele tá com quinhentos a mais. Ô, vovô, aí não acredito, vovô. Uma coisa dessa, vovô. Ele tem a nota, mas é mil e trezentos o máximo, né? É, mil e trezentos o máximo. Mas isso aí caracteriza crime, hein, vovô? Não, tá certo, fazer o quê? Que que é, vai? Viajei. Que que ele vai fazer aí? Ah, não sei, vocês que sabem. É porque eu, mas não sabia mesmo. Se eu soubesse, ele ia deixar lá pra prefeitura, lá, mas... Ó, o que a gente pode fazer pro senhor, se o senhor tem, não vamos acreditar na palavra do senhor. O senhor vai colocar mil e trezentos no chão e a gente prende quinhentos. Tá, pode ser, pode ser. E o senhor segue o seu caminho. Tá bom. Seu bombeiro, você viu? Então, coloca mil e trezentos no chão de cada uma e o resto a gente aprende. Guarda na moto, vovô, pra não ter perigo aí de... É, guarda na moto, guarda na moto. Às vezes vai que chove. Eu acho que não, eu acho que não tem espaço, cara. Deixa eu ver. Pô, eu não tô conseguindo. Aí. Eu não tenho espaço, calma aí. Deixa eu ver se... Puta, que merda, eu tô com baú cheio, cara. Deixa eu não cheio aqui mesmo, não tem problema, não. Joga quinhentos, mil e trezentos no chão mesmo e o senhor pega. Ô, Luquinha. Não apareceu nada aqui pra nós, não. Pera aí que eu vou encostar aqui do meu lado. Levanta a mãozinha. Isso, levanta a mãozinha. Vou dar uma olhada aqui. Quinhentos e... Isso mesmo. É... Ô, torneira. É... Fica um pouquinho longe que eu vou aprender, tá? Tá. O senhor não faz com a polícia, cara. Porque eu não sei os códigos de o quê. Tem problema de memória? Aí eu esqueço tudo, cara. Pra esquecer as coisas é fácil. Tá, Nil. Ô, guerreiro. Aí, seu... Certinho? Certinho, certinho. O senhor pode pegar agora lá as mil e pouco. É nóis, tá? E pode seguir seu caminho. Ô, Lucas. Muito obrigado aí. Vamos servir pra vocês, hein? Falou, valeu. Obrigado. Muito obrigado aí. Tamo junto. Fala pro senhor guardar essas daí. Pro senhor continuar de novo trabalhando. É, vou lá agora. Muito obrigado aí. Falou. Vamos servir pra vocês. Valeu. Ó o disparo, ó o disparo, ó o disparo. Pega aí, pega aí, torneira. Pega aí. É lá, ó. Tem dois aí que nós vai descer P1 ali. Boa. Fala, Luquinha. Boa. Ô, peguei a game, meu cria. É, não, peguei aqui. Consegui pegar. Coisa linda. Coisa linda. Consegui pegar aqui. Acabei de chegar. Acabei de sair daqui. Hã? Não, peguei na GoPro. É, na GoPro. Agora é só anexar aqui no pedido aqui. O delegado já assina. Nós derrubamos esses caras ainda hoje. Boa, Viara. Aí nós vai só mandando foto pra você. E pode ficar tranquilo que você vai ser a primeira pessoa a saber essa notícia. Fechado, Luquinha? É, não. Pode deixar que eu já tô indo pra DP pra nós anexar aí e pra cima deles. Hã? Ó, a gente pode ver aí, né? Como você é informante aí, podemos ver aí uma possibilidade aí de você tá olhando aí de perto. É, nós podemos ver aí. Eu posso ver com o delegado aí se ele... Eu posso ver com o delegado aí. Eu posso ver com o delegado aí. Eu posso ver com o delegado aí. temos no visual tem uma perseguição de uma moto se quiser dar um apoio aqui que entregar de leandrinho díaz e ele tem uma a primária já tá na estrada de secundária que é sério atualiza para nós guerreiros visual com um pouco Perdeu o visual. Alisa, guerreiro. O que eu tomei do dia que eu fui ver esse carro? O Pelicano está no visual de uma rede de DRE passando em frente à antiga PMS. O Pelicano está de cruz da branca. Essa aí, essa aí. O Pelicano segue agora. Tira o igreja. Tira o TTH na rede que é a Sra. Almeida. Pelicano no visual. O Pelicano segue agora passando pelo metrô. Tira o TTH na rede que é a Sra. Almeida. O Pelicano está no visual. Atualizando 5 em 5, que é reacionalmente. Vamos pegar esse chamado aí. Porque essa mena está se chamando muito. Vou pegar. Peguei. Vamos pegar, porque deve ser alguma coisa boa. Está se chamando muito. Consegue. Vamos tirar a área central. É, pode ser boa, mas pode ser ruim. É, vamos lá. Ele está insistindo muito. Nossa, mano. Estou com a vontade de fazer. O que? O que? O que? O KB. O KB. O KB, você pegou o Pelicano aqui. O KB, você é maluco. O KB, você é maluco. É, mano. Eu gosto do KB. O KB com o Polanco. Eu não gosto do KB. Eu gosto do KB agora. O KB agora. Quer ver que é desse lado? Meu Deus do céu. O KB. Um cara de moto. É, ele me roubou. Um cara de moto. Mochila da Turquia. O cara está todo de preto, assim. Mochila da Turquia. E a moto? É, moto. Mochila da Turquia. Sai daqui agora pouco. Foi para lá. ó, ó, cara, todo de preto deixa eu falar, deixa eu falar que foi eu que chamei, ó, um cara de todo de preto, roupa toda de preto de boné, é, uma calça da Nike, com vários cibos do outro lado vou falar nada contigo já põe a mão pra cabeça os dois, vai vou falar nada contigo já põe a mão pra cabeça os dois, vai doutora, põe também cara, essa garota era minha mãe é minha mãe tia, ela tá de gracinha é tua mãe nossa comunicação de crime isso daí e azaralho não fui eu que chamei não fui eu que fui chamada eu tô falando eu não fiz chamada nenhum olha aqui tá, passa um pouquinho aí, moça por gentileza ele tá revistando o cidadão tem um cara, velho ele me roubou meu telefone eu tô falando sério mais um telefone, doutora? sim, meu telefone é o iPhone 15 eu trabalho eu trabalhei demais pra conquistar alguma box na rede, por gentileza? mas eu acho que ele ia roubar só um telefone não, doutora mas ele roubou meu telefone só tinha o telefone na sua mochila? não, não tinha mais coisa falsa comunicação de crime isso daí, viu senhorita? ah, eu, você tá vendo que eu mandei falsa? não, mas... claro, você pegou, passou a característica você passou a característica da pessoa que tava do seu lado é porque ele tava com roupa parecida com a minha ah, tá bom, tá bom, beleza eu falei ok, tá todo de preto com boneca, calça da Nike calça da Nike e mochila vermelha e mochila vermelha com a blusa cheia de estilo não, falou mochila vermelha falou mochila vermelha mas ela passou a característica sua, cara ela não passou do direito só existe uma roupa agora? a gente sai de uma ocorrência a gente sai de uma ocorrência vem pra cá correndo só existe uma roupa agora da Nike? a gente abandonou uma ocorrência pra vir pegar seu chamado pra vocês brincar pô, eu não tô brincando, filho eu tô falando sério o cara pegou e me roubou mandou o mão pro alto e me roubou você não fez nada? tá em horário de assalto tá em horário de assalto mas aí eu não sabia eu vou, mas eu vou mas aí a gente tá tentando a gente ouvir aqui dentro também tem que chamar a polícia eu fiz uma denúncia vamos dar um QTA vamos pegar o informe, Tony vamos dar um QTA aí, né? ué, eu fiz uma denúncia agora não pode, tá bom a gente vai pegar o que vai pegar mas a senhora passou a característica do cara e dando risada, filha só existe a roupa dele? mas você passou a do lado igualzinha a roupa que seu amigo tá aí porque ele tava com a roupa igual a minha, cara a senhora hacker comando vai até QTA foda, QTA do meu QTH recebe? com vontade de meter uma bala na cabeça não sabia nem mutir a roupa, mano ficou olhando a roupa do cara e falando vou pegar, vou subir lá certeza que eles vão puxar carro pra dar tiro nessa aqui, né? por aqui, ó tô certo ah, volta aí jest ah, conversa aí about o cara é só? Que raiva, cara! Vou passar a voada por aqui pra ver. Vou pegar o visual daqui de cima pra ver. Ai, caralho! Pra trás. O que é? Eu não posso fazer uma denúncia, ó. Ai, caralho, ó. Denúncia pode, não fazer falsa denúncia, né? Só não levei por causa de você, mano. Não ia levar, falsa comunicação de crime. Vai ficar 30 meses, acho. Será que se eu rampar aqui eu consigo acertar lá no prédio ali em cima? Ah, não dá velocidade, mano. É, só você vir lá de baixo e já vira regressão. É, não dá, não. O camarada tá zoazinha aqui, é ruim demais de fazer perseguição. Daqui a pouco começa lá de assalto. 23 e 6. Ai! Para, 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 para. É web casal. É, nossa. Igual seu parceiro. É pior. Qual parceiro? G. G? G. 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 G1 G. G. G1 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 é então tá ligado é bem isso mesmo mas se bem que voz não diz muito que eu achei que você tinha uns 20 e pouco mano sua voz tem 82 não é mas a dela mano eu acho que ela deve ter uns 15 ela é banha mano é graça ela fala bem baixinho né mancinha assim como é de falar né e fala meu querido oi eu não consigo eu não consigo uma eu só peraí eu só consigo contratar eu não consigo demitir não só eu acho que só o quem só consegue é o teco a nath e o fadel e o john como que é o nome dele ah é eu sei ele foi ele foi mais cedo aí também pior que eu não consigo mano não consigo se eu conseguisse eu já conseguisse já era na hora fechou alô meu filho a vermelha Olha, dá pra ver que esse povo entrou tem pouco tempo Olha a cidade Não é não Os pessoal estão querendo pegar isso Olha a loja Esse malu vai dar voz, vai dar voz Vai dar voz, vai dar voz Foi pra trás da gente Passou Mano, ia ser bonito, hein Vai cantar no culo Vai dor e moscão, né Pode ficar ali, ó Que vai daqui a pouco eles tomam a voz de salve Tá bem, tá bem Opa, tamo ali, só dando uma Só dando uma investigação Veriguada aqui, ó Veriguada no perigo Tchau de coisa aí, só viu TKS, TKS Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Atrapalhou Atrapalhou mesmo Ia tomar a voz ali Ia Vai até a frente O carro brinco sei o mal Não, mas ele falou assim Botou arma aqui assim no vidro Falou Bora, bora, moleque Bora, passa tudo, porra Ai na hora mesmo Deu o horário de assalto Olha o outro não Não tem nada não tá bem que não bate mais nem moto né não bate os caras tá freando é que os caras passam no meio da viatura o certo é bater por acidente de trânsito é só não frear eu vou passar até que tá vou passar tá se tá curva fechou vai vai é uma terrorista não tinha como sumir rápido assim não e oi 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 e isso cateou mano e o cateu vai entrei oi e aí oi 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 me joga aí dentro ae lá na roca e aí 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 e bateu na minha bota aí pois não foi sem querer o cidadãozinho o filho oi só tira esse colete aí meu amigo para não ter por aí e 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 aí a terra eu passei lá com o rapazinho eu vou ele os almas o matar eu passei duas não passei duas cacetada eu não me dá pra chegamos chegando em praça pública eu já não gosta de ficar tirando certeza alguém que lhe pô e aí nós tá na internet eu nunca vi a polícia fazer um trabalho tão bom igual tá fazendo essa sítica rica a cidade tá pacífica aham ou tá ou tá bugado o negócio de que é rio aí porque não é possível mano é da um ou outro né o que é que esse lucas quer mano ô lucas beleza meu rei oi oi só daí tá falhando a ligação aí meu rei então tá na tá na mão do legado lá já agora é só esperar ele assinar os papéis lá e o juiz autorizar a juiz eu não sei não que não tem acesso é só o coordenador para cima ele é eu acho que não mano só esperar aí o juiz assinar aí e nós já caia para dentro Fechou, é nóis meu cria, eu tomo toque isso aí, falou O pior que esse cara vai ficar ligando e enchendo o saco toda hora Vai mesmo, que eles acham que é assim, só chegar lá e cair matando Você tava passando o kit? Tô, vou passar o kit da prefeitura É Vou gastar um kit do governo Cinto Mano, tá tão parado, deixa eu ver ETR 18 policial Pecopol, alguma prioridade na rede? Aí, espalha Marca aí, marca aí, marca aí Aqui ó Lá Se eu fui marcar aqui Já pecopol, o que é que é que é que não vai ter um disparo, que é sério? A gente não pode abrir Fala, tem um... As criação é muito rápido, né? É, cara, dá esquisito O que é esse doido aí? É, os policia, a KDPOL e o multi-class especial. Opa! A porra! Acertou a KDPOL! Baixa, baixa! Ô, louco! É hack! Douco! . . .